Ah, pessoal, aqui uma coisinha rápida pra vocês aqui, uma dica do azarado aqui pra... Uma coisinha que é chata aqui, que não é defeito, mas que é chato. Aproveitando o galo cantando aqui, 11 horas da manhã. Ó, 11 e 11. Tem aqui no meu HD externo aqui, não sei quem foi que criou essa pasta aqui com os negócios dos arquivos aqui. O cara colocou um nome aqui, uma pá de negócio pra eu salvar pra ele. Só que aí eu terminei, fui apagar a pasta. Olha que beleza, isso aqui deve dar pra muita gente. Excluir. Desejo excluir permanentemente a pasta e tal. Não exclui. Assim vai. Ignorar, então. Continua a pasta. Sem pragação. Então eu vou dar shift e delete, então. Nem pra lixeira vai, hein. Shift e delete, ó. Quer excluir direto? Sim. Não vai. Arquivos com nomes tensos, maiores. Não apaga a pasta, tá vendo, gente? Quando vocês têm uma pasta aqui, tem várias coisinhas, tem programas que fazem isso aqui ser deletado. Mas vocês podem tentar de cara isso aqui, ó. Vão na pasta, dão um clique pra marcar assim pra renomear aí de novo. Ou então F2, renomear. Tanto faz. E faço isso aqui, ó. Uma letra só, um número só. Abra a pasta. Uma coisa só. Vai abrindo. Tá vendo? Até passinho ali, mas vai ficar passado agora. Vocês vão colocando o menor nome possível, ó. O que acontece aqui? Porque colocaram... O pessoal não sabe disso. Ele vai colocando pasta dentro de pasta dentro de pasta e infinito. É eterno enquanto dure. E não pode. Isso aqui tem um limite. Tá vendo aqui? Ficou um monte de coisa pequena. Porque agora quando vier aqui na pasta e deletar... Agora vai. Tá vendo? Muita pasta dentro de pasta. Eu não faço isso. Vocês não podem colocar arquivos dentro de arquivo, dentro de pasta, dentro de arquivo. Nem vai embora. E que toda somatória, desde a primeira pasta até a última ou até o último arquivo, passem num total de 256 caracteres, letras ou números. Beleza, gente? Sempre tem que ser menos que isso. Solução rápida aí pro pessoal. Indo trabalhar. Bom dia a todos. Bom trabalho e fui!